O primeiro turno das eleições foi marcado pela circulação de notícias falsas, as fake news, ligadas ao funcionamento, à computação dos votos por parte das urnas eletrônicas. Em Minas Gerais, autoridades da Justiça se reuniram para explicar o que será feito para que o segundo turno seja de fato mais tranquilo. O encontro com jornalistas reuniu autoridades do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ministério Público e Polícias para explicar dúvidas sobre o primeiro turno das eleições e sobre o que será feito no próximo domingo. Já no início de sua fala, o presidente do TRE reafirmou que o processo eletrônico de votação é seguro. Houve essa quantidade enorme de chamadas fake news quanto ao programa de urnas. Na verdade, é absolutamente improcedente. As urnas funcionaram em todo o país de forma adequada, perfeita. A reclamação feita de muitos eleitores às autoridades de que a urna finalizava o voto para presidente antes de apertar a tecla confirma foi explicada. Em todos os testes, todas as verificações, todas as auditorias feitas em todo o país, não foi só Minas Gerais que fez, é que o eleitor confirmara sim. Entretanto, ele induzido talvez pela interrupção da sequência de votos que vinha, a máquina dava segmento ao voto, aquela gravação do voto, seguida da palavra fim, e aí então o sonido longo que todos conhecemos, confirmando o processo de votação nos seis cargos. Portanto, não houve perda do sexto voto em nenhuma hipótese, em nenhuma situação. Três urnas utilizadas no primeiro turno das eleições, que tiveram reclamações dos eleitores, foram auditadas. Nenhuma irregularidade foi encontrada. Todos os votos registrados nas urnas, de acordo com os boletins pedidos por ela, foram repassados para cêndulas de papel e zerada a urna. Posteriormente, digitados todos aqueles votos novamente em cada uma das urnas, e ao final emitido outro boletim. O boletim expedido no dia das eleições e o boletim expedido no dia das auditorias, de todas as três urnas, se bateram, foram checados um a um e os votos foram coincidentes. Para evitar os transtornos do primeiro turno, medidas concretas serão tomadas no próximo domingo. Uma delas é quanto ao local onde o eleitor deverá fazer sua reclamação, caso tenha algum problema. A eventual reclamação de cada eleitor, que é um direito dele, será feita na própria sessão eleitoral, no momento da votação e será dirigida ao presidente da mesa. Ele poderá constar em ata o registro do seu protesto ali, da sua reclamação. Poderá, inclusive, fotografar aquele registro escrito. O grande número de fake news envolvendo a justiça eleitoral surpreendeu as autoridades. Para o segundo turno, a meta é combater o mais rápido possível a circulação das notícias falsas. A gente não sabe quais serão e de que natureza serão, mas estaremos preparados nesse sentido, para produzir respostas imediatas, que é o primeiro problema a superar no dia. Obrigado. Obrigado.